Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vinda, aqui é um canal de Umbanda e religiosidade Espero mesmo, de alguma forma, poder te ajudar nessa tua busca pelo sagrado, nessa tua busca pelo conhecimento Vamos trocar a experiência, faço gosto de te ouvir, assim como você está me ouvindo aqui agora E dá uma chance, já se inscreve aí no canal da gente, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba E pois bem, feito este convite, faço o meu segundo convite, que é o de pegar uma carona aqui comigo Para que a gente fale um pouquinho mais sobre incorporação A gente fala tanto, e já falamos tanto, e falaremos tanto sobre incorporação E esse aqui é mais um vídeo onde eu vou abordar esse assunto É importante eu começar falando Incorporação é a finalidade da religião de Umbanda? É para isso que a Umbanda existe? Não, muito longe disso Renato, eu não sou médium de incorporação Já tentei, já desenvolvi, mas vi que a minha faculdade mediúnica não é essa Tem algum problema? Não faz sentido eu ser da Umbanda? Não, muito pelo contrário Venha sim ser da Umbanda se teu coração pede isso A incorporação é uma das faculdades mediúnicas trabalhadas na Umbanda A incorporação não é a finalidade da Umbanda e está muito longe disso, como eu já disse Veja, tem muita coisa para fazer dentro de um terreiro, dentro de uma gíria de Umbanda Seja você médium de incorporação ou não Com certeza tem alguma coisa com que você pode ajudar Absoluto Vou mais além, você pode não ter a faculdade mediúnica da incorporação Mas você pode ter da clarevidência, da vidência, da psicografia, da intuição Qualquer que seja E está perfeito Vamos trabalhar essa faculdade mediúnica Mas Renato, a Umbanda não faz isso Claro que faz Cada gira que você vai Cada vez que você participa Você está desenvolvendo a mediunidade E não a mediunidade da incorporação Você está desenvolvendo qualquer faculdade mediúnica Ok? Então, vamos lá Não incorporo, tenho medo de incorporar Vi que não tenho a mediunidade de incorporação Devo participar da Umbanda? Se teu coração pede, deve sim Deve sim Mergulhe na Umbanda Estude a Umbanda E seja muito bem-vindo à Umbanda Seja muito bem-vinda à Umbanda Mas, para você Que é médium de incorporação Que está desenvolvendo Que já incorpora Enfim Vamos falar sobre o ato Da incorporação Vamos tentar Dentro do meu limitadíssimo conhecimento Falar um pouquinho sobre o ato da incorporação Eu vou começar falando que a incorporação É 100% parceria Incorporação é parceria O que eu quero dizer com isso? Tudo nessa vida Quando um não quer, dois não brigam Perfeito? Para incorporar O primeiro ponto é você estar aberto a isso É você querer incorporar Eu lembro que recentemente eu aprendi Com meu irmão PH Alves Que ele entende bastante De hipnose Enfim E estávamos falando sobre a hipnose E ele falou Renato O primeiro ponto Para você ser hipnotizado É você querer Ser hipnotizado Se você não quiser Você não vai ser hipnotizado Assim como a incorporação Se você não quiser Você não vai incorporar E é perfeita essa colocação É parceria É a entidade vindo até você E você se entregando à entidade É uma via de mão dupla Renato E os casos que a entidade Toma conta do médium E chega mesmo sem o médium querer E ela não está nem aí Não respeita a vontade do médium E chega Eu discordo completamente Que isso possa acontecer Tá Deixa eu tentar explicar isso Para não gerar um desconforto Eu acho Que pode ocorrer da seguinte forma A entidade quer trazer alguma mensagem Alguma orientação E o médium Ou tem Não sabe que é médium Ou tem algum desconhecimento E calha de cair Num terreiro de Umbanda A entidade pode sim Dominá-lo de uma forma diferente Para trazer essa mensagem Essa orientação dela E depois tudo volta ao normal Dou o exemplo prático aqui Do que aconteceu com a minha avó Que é a minha dirigente individual Muita gente já Sabe disso Enquanto eu vou arrumar aqui O telefone A câmera Minha avó Tinha seus 25 anos E ela estava muito doente Muito doente Muito doente Até que alguém falou Olha Tem um centro espírita aqui perto Minha avó era Beata Filha de Maria Usava umas roupas diferentes Da igreja Enfim Mas naquele último Sopro de esperança Alguém levou minha avó Num terreiro Chegando nesse terreiro Uma gira com o Maradão O dirigente Malaceu Rubens Do Caboclo Ventania E de Pai Benedito Chegando nessa gira Minha avó desmaiou E entenda O desmaiou O incorporou O caboclo dela se manifestou Caboclo Sate Legos Falou Que o aparelho dele Tinha que trabalhar na Umbanda Tinha uma missão A cumprir na Umbanda Então Que ela Pensasse nisso Que ela vestisse o branco Que ela conhecesse Essa religião nova E assim foi O resto É a história E pra quem não conhece Eu já gravei um vídeo Falando sobre a minha Caminhada dentro da Umbanda Onde eu falo muito Da minha avó Óbvio Vou falar a vida inteira Pois é A pessoa que me guia Materialmente Espiritualmente Minha avó já desencarnou Mas tanto ela Quanto as entidades Que a amparavam Tenho certeza absoluta E a sinto No meu dia a dia também Pois bem Então eu acho que Nessas situações Isso pode acontecer Agora Eu já sei A entidade já veio Já falou que quer trabalhar Mas ainda assim Eu não quero Eu fico lá na assistência Eu sou um médium rebelde Vou quando eu quero E ainda assim Quando eu vou A entidade me possui Me toma Desculpa Eu não consigo Ver veracidade Isso Eu não consigo ver Uma coisa genuína Acontecendo E lembro Que essa é a minha opinião Não falo pelo Umbanda Eu falo pela opinião do Renato Somente respondo Pelo que eu falo Então A incorporação Ela é parceria É a entrega É a sua entrega Para o sagrado E a entrega do sagrado Para com você Porque veja Na incorporação O primeiro auxiliado É você Meu irmão É você Minha irmã As vezes a entidade Pode não falar nada Para você Mas ela está De alguma forma Te amparando Te auxiliando Te preenchendo Daquilo que você necessita Quantos de nós Já não Já não nos pegamos Refletindo Poxa Minhas entidades Ajudam tanto As outras pessoas E eu aqui Passando esse perrengue Todo Caramba Ou você está Passando esse perrengue Porque a tua entidade Está te ajudando Senão seria muito pior Vou mais além Quem garante Que não é ela Te preparando Para algo maior As dores do crescimento Faz parte Gente Veja meu irmão Para reformar uma casa A gente tem que quebrá-la Primeiro Para você crescer Espiritualmente falando Mediunicamente falando Essa entrega Só para o sagrado As vezes você tem que Encerrar um ciclo E meu pai Albalô É que nos ampare Nessa hora Mas assim Morrer para nascer Morrer no profano Para nascer no sagrado E o que eu Quero dizer com isso Que é você se moldando Para a espiritualidade Da forma mais adequada Possível Não estou falando De morrer De morrer de verdade Não É você se melhorando As vezes nem se perceber Nem perceber Que está acontecendo Esse processo Então Se ampare na religiosidade E continue trabalhando Pois até isso É parceria Como diz Pai João O preto velho Que me abençoe Que me acompanha Meu filho Trabalhe como se tudo Dependesse de você E tenha fé Como se tudo Dependesse Da gente Então veja Ele está falando o que? É parceria Faça a sua parte Nós vamos fazer a nossa Incorporação é isso A vida É isso É o sagrado É o divino É a religiosidade É a fé E a matéria Caminhando juntos Você incorpora Se você oferece Campo para incorporar E aqui não estou entrando Em nome de entidade Não vou citar esse assunto Porque não tem sentido Não é isso Que a gente está falando Do ato de incorporar É uma entrega Renato Eu não consigo me entregar Eu estou desenvolvendo Eu estou cheio de medos Ok Faz parte do processo De desenvolvimento mediúnico Não ache que você é diferente De mim Por exemplo Eu tive esses mesmos medos Que você Hoje Médio, maduro Que me considero Não passo por isso mais Porém Tive muita dúvida Muito receio Muita preocupação De não errar De buscar fazer tudo certinho Enfim Se entregue É fácil falar Se entregue É muito fácil Falar se entregue Mas o tempo te dá Essa O tempo se encarrega De te trazer isso Então não se preocupe Com isso agora Ok Incorporar É um ato de amor De amor pleno De amor puro Talvez Não Não da nossa parte Para com a entidade Porque a gente não tem domínio Ainda Do que é o amor Veja Nós não temos Capacidade intelectual Não estou chamando Ninguém de burro Mas dentro Do nosso limitado Conhecimento Talvez A incorporação Seja aquilo Que a gente possa ter De mais próximo Ao amor puro Ao amor sincero E incorporar Nossos filhos São aquilo que a gente tem De mais próximo Do amor perfeito Todo mundo acha Que quando está Com algum problema Meu relacionamento Está ruim Vou pôr uma vela Para Oxum Pedir para me ajudar Me parar Está errado Oxum fala Pelo amor puro Pelo amor sincero Não pelo amor De homem e mulher Esse amor Ele é importante Ele é fundamental Mas ele não é A essência do amor E incorporar É um ato De amor Principalmente Da entidade Para conosco Você imagina A entidade Vindo lá Do astral Lá de onde Ela fica Lá de onde Ela trabalha Lá de Aruanda Como a gente chama Ou quiser falar Qualquer outra Cidade espiritual Não tem problema Ela vem de lá Vem se rebaixando Vibracionalmente Para se entregar De corpo Que é corpo espiritual Para você Para vibrar em você Para girar Para incorporar em você Que é a maior prova De amor que é essa Quem é que faria isso? Só um pai Só uma mãe Por isso que eu digo Que incorporar É um ato de amor É um ato de entrega É um ato de dedicação Incorporar É você se descobrir Na plenitude É você Por para fora Os seus medos Os seus receios Quem é que nunca Incorporou um caboclo E se sentiu imbatível Se sentiu invencível Caraca Manda que aguenta Quem é que nunca Incorporou um preto velho E se sentiu Aquele vôzinho Com vontade De abraçar todo mundo Ah Quem é que nunca Incorporado Com alguma entidade Não teve uma vontade De chorar Que não sabia Explicar o que que era Vou te falar Na minha opinião É a entidade Renato A entidade chora? Claro que chora Quando ela vê As coisas caminhando Quando ela está feliz É claro que ela pode chorar Qual é o problema disso? Quem é que nunca Achou que Sentiu toda a potência De uma incorporação De um Exu E percebeu Muitas vezes Nessa hora De que o Exu Estava ali Se entregando Com todo o amor Para você E para todos Aqueles que o buscavam E sentiu A retidão A correção moral De um Exu Quem é que nunca Tomou uma bronca De Exu E se pensou Nossa mas Se pensou é feio Mas pensou Eu não imaginei Que um Exu Me falaria Para ter fé em Deus Para não fazer As coisas erradas E se surpreendeu Com isso É isso que Exu faz Então meu irmão Minha irmã Incorporar É um ato de amor Incorporar É parceria Como diz a minha avó Quando você sente O guia na pele Você não consegue Nunca mais Largar a religião Também como diz a minha avó Incorporação Você vê nos olhos Do médio Ele não precisa Fazer careta Ele não precisa Mancar Enfim Eu não sei Seja o trejeito que for Isso é animismo E também não tem problema Animismo Genuíno Eu já fiz um vídeo Falando sobre animismo Se entregue Sem preocupação Secundária Sem saber se o caboclo Vai passar o nome dele Ou não vai Vai passar o ponto Ou não vai Se o preto velho Vai querer ficar Agachado ou não Se ele vai querer Fumar um cachum Um cachum Um cachim Bom um cigarro de palha Pouco importa Se é secundário Só se entregue Só deixa Só permite Só sinta A vibração Só sinta A entidade Eram essas As minhas Considerações Para o dia de hoje Espero de alguma forma Ter Te ajudado Te agradeço Os mais de 15 minutos Que a gente está aqui Batendo papo Mas agora A hora que a carona Chega ao final E para você Que é novo É a hora que eu digo Que você tem que pular do carro Com o carro andando mesmo Eu não estou nem aí Estou brincando Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande Um grande abraço